E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolute O vídeo de hoje tá mostrou galera, vamos com tudo, vamos com tudo Mas antes galera, eu queria perguntar pra vocês como tá o Facebook de vocês aí galera Porque aqui pra mim tá bugado galera, eu não consigo receber gema de vocês Não consigo doar gema pra vocês, olha isso, eu vou clicar aqui galera Vamos lá, vai ficar aí ó, vai ficar morfando nessa tela aí galera Deixa aí no comentário como é que resolve esse bug aí que eu não sei se tá assim pra todo mundo Se numa próxima atualização de repente eles vão acertar Beleza, ó, não sai dessa tela galera, que macumba é essa galera? Porra, ajuda o tubarão aí, pelo amor de Deus Porra, eu quero ver gemas galera, quero gemas, quero doar gema pra vocês também pô Vamos lá, tem um grupo aí do Facebook aí que eu coloquei Tubarão Word né Mas se alguém souber também como é que altera o nome do grupo Deixa no comentário aí, beleza? E aquele cara que eu vejo que tá participando mais no grupo lá, eu vou dar administrador também do grupo lá Pra poder ajudar a divulgar o grupo, beleza? Então deixa no comentário aí como eu resolvo esse problema aqui Como que eu troco o nome lá do grupo no Facebook, beleza? E vamos que vamos galera, vamos lá, vamos na evolução aqui, beleza? Vamos nos tubarões especiais aqui que a galera tá falando pra comprar tubarão tal, tubarão de nada, beleza? Vamos ver esse daqui ó, o destravador né, Natasha Vamos lá, vamos lá, quer ser 180 de ouro, beleza? Esse aqui ó, vamos passar aqui galera Esse aqui galera tá falando pra mim comprar ele 180 de ouro também É o Piro Ah moleque Tão falando que ele é carne de pescoço, é o melhor de todos Tem o robô né, 180 moedas Tem aqui o de gelo Vamos ver 75 moedas galera, o de gelo Deixa no comentário se vocês querem que eu compre esse aqui Ou vocês querem que eu junte pra comprar o de fogo, beleza? Vamos passar aqui Aqui é o elétrico, aqui a gente tá jogando coisa Depois a gente joga com ele Mas vamos no papaizão que o nosso objetivo é pegar esse boneco aqui ó O senhor bocarra Vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo Vamos tentar deixar full aqui o papaizão Curtiu o papaizão hein galera, papaizão é maneiro hein Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar a maior quantidade de ouro aí Depois galera, eu vou focar em comprar aqueles itens lá Depois que eu pegar todos os tubarões tá Só depois que eu pegar todos os tubarões que eu vou focar lá, beleza? Vamos lá com tudo lá, beleza? Show, show de bola Vamos lá, vamos descer aqui galera Repara o barulho não que a molecada aqui em casa tá sinistro cara Criançada aqui tá louca Vamos lá, geminha aqui A gente sempre gosta de gema né galera Vamos lá, vamos com tudo Show, show de bola Beleza, pega aí, vamos lá Ih moleque, que lindo hein Que lindo, passa direto aqui Eu quero pegar aquele baúzinho ali Rapaz, eu tô jogando todo dia esse jogo aqui junto com vocês galera Eu tô evoluindo junto com vocês galera O importante é esse hein O maneiro que eu tô evoluindo junto com vocês Vamos lá hein, vamos lá Vamos pegar tudo aqui Ih compadre, pra que dar esse salto imortal aí filhão Vamos lá, vamos pro oceano gelado logo Pra gente sapecar tudo que tem direito lá E vamos que vamos galera Vamos lá, beleza, show, show de bola Desce aqui pá Opa, pegou outro ali, beleza Ih moleque, que lindo, que lindo Ah moleque, tubarão tá empolgado Teve um vídeo aí galera Pô, tubarão tá desanimado O que que tá acontecendo Pô galera, eu tava cansado cara Tô cansado O que eu vou te falar Gravar três vídeos todo dia Tá carne de pescoço cara Eu pô Vou falar minha rotina galera Pra vocês terem ideia De como tá complicado cara Vamos lá Eu Saio pra trabalhar Eu acordo seis e dez Entendeu Saio de casa sete e quinze da manhã Entendeu Pô, leva o meu filho na escola É uma correria ferrada Aí pega um trânsito ferrado Pra pegar nove horas no trabalho Eu trabalho longe pra caraca Trinta e sete quilômetros da minha casa O meu trabalho Pra vocês terem uma ideia hein galera Entendeu Aí, caraca De cabeça pra baixo Não peguei nada ali Que ficou preso ali Pra vocês terem uma ideia Então Eu pego engarrafamento ferrado mesmo Muito engarrafamento cara Muito engarrafamento Pô, bicho tá que louco aqui cara Impressionante O engarrafamento Eu chego no trabalho Beleza Saio do trabalho Sete horas da noite Geralmente eu chego Oito e meia da noite em casa cara Aí eu corro Pra gravar o vídeo pra vocês E vou editando o vídeo Até meia noite Aí Deu meia noite O que que eu faço? Aí eu dou um tempo Aí eu começo a jogar os jogos aqui Entendeu Pra poder dar uma evoluída aqui Conversando com a Com a patroa aqui E vamos que vamos galera Então galera Por isso que às vezes Eu não consigo responder vocês cara Entendeu É muito complicado Entendeu É muito complicado mesmo É muito cansativo As paradas aqui Olha esse Eu não fiz nada de ponto ali Conversando com vocês aí Mas tão maneiro O importante é a gente Cara Quero pegar isso aqui Quero pegar isso aqui ó Vamos ver esse aqui Caraca Que massacre Malandro Que isso cara Vocês viram o que eu fiz com ele? Pô cara Vou tentar fazer a capa Vou tentar fazer a capa Daquela jogada ali Caraca Muito top Entendeu galera Então eu peço desculpa aí Por não estar respondendo vocês Tá Então mas vocês sabem Que o motivo de eu não estar respondendo É esse aí Valeu Então Vocês que vocês vão entender Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar esse Avião aí Explodimos ele Explodimos o avião Show Aqui é o tubarão Papaizão O rei Beleza Pega ali Show de bola Vamos que vamos galera Vamos lá Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês galera Dá essa moral aí Que a gente precisa mesmo Vamos lá Pega tudo ali Beleza Show de bola É galera Pega esse mergulhador safado ali Vamos descendo aqui Que a gente tem que ir lá Pro mundo do fogo Começar logo lá Que a gente Lá ajuda muito A gente subir de nível galera Ajuda demais Caraca Tá muito difícil Essa porra dessa linguinha dele Quebra firme galera Essa parada dessa linguinha dele Quebra firme Isso Explode esse otário aí Que tá atrapalhando a gente Porra Ele tinha que ter Porra Uma boca maior Mas aí Fica com essa porra Dessa linguinha aí Porra Miudinha aí Boquinha de siri Rapaz Aí já viu né Ficar com boquinha de siri Complica né Vamos passar aqui Que eu quero pegar A febre de ouro aqui Pra poder descer galera Pra poder pegar O Senhor Bocarra lá Beleza Show Show de bola Pega tudo ali Beleza Pega outro aqui Aí moleque Pega aí Caraca Pensei que eu tinha pego ele Pensei que eu tinha pego ele Isso Explode esse otário Explode Pega o papaizão Moleque Que lindo Vamos lá A febre de ouro aqui Ele vai pegar a gente aqui Ele vai pegar a gente aqui Então a gente tem que ficar esperto ali Toda vez que eu vou ali A gente se ferra Então vamos lá Vamos por aqui Quando tiver quase na parada de ouro ali A gente mete o pé pra lá Entendeu Mete o pé pra lá Isso explode ele Vamos descer aqui galera Que a gente vai pegar a febre de ouro agora E a gente vai conseguir Passar pro outro lado Na febre de ouro Vamos lá Pegamos ali Caraca Nada Cadê Não tem comida não Pô Show Febre de ouro galera Febre de ouro Cadê ele Cadê Aqui ele Aqui ele Pega ele Moleque Show Passa lá Febre de ouro Vai Boa Será que agora eu não lembro Se a gente cai na febre de ouro ali Cai galera A gente cai na febre de ouro aqui Então já começa bonito Esse lado aqui Já começa sapecando todo mundo Que aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Vamos lá Galera Muito obrigado aí Porra Estamos geral acompanhando o tubarão aí Beleza Muito obrigado mesmo Estou felizão aí com o canal Entendeu Estou com muitos inscritos Os vídeos estão pegando pouca review Mas porra O comentário de vocês aí galera Está Top demais mesmo Top demais Quase não tenho de like Nos jogos do tubarão Quase não tenho de like No last day Beleza galera É o apoio de vocês Vocês Estão mitando galera Estão mitando mesmo Muito obrigado E vamos que vamos Vamos pegar a febre de ouro aqui E vamos lá Vamos sapecar tudo aqui Galera Estamos subindo a nossa pontuação Para ficar maneira parada Show Show de bola Isso aí Opa Ah é Eu esqueci Ele explode aquilo ali Então a gente não precisa mais se preocupar Com aquela Com aquela bomba ali Porque agora Aqui é de boa Aqui é de boa E ele é nível 3 ainda Quero ver Quando ele chegar no nível Máximo Vai ficar carne de pescoço Vai ficar top É galera Isso aí Quem viu o meu vídeo Do Do duelo de tubarões Que eu fiz aí galera Fiz uma competição Entre o tubarão Foi no World Tá galera Entre o tubarão Baus E o tubarão atômico Quem viu galera Quem viu Estou pensando em trazer aqui Para essa série aqui Também galera Para o Evolution Galera Deixa no comentário O que vocês acham E eu estava pensando também Trazer de repente Um duelo de Evolution Contra o World Galera É De repente fica top Galera Uma parada Com narrativa aí Teve um inscrito Que botou aí No comentário aí Que seria ideal Eu narrando Vamos ver se eu consigo fazer Uma narrativa legal Da competição Galera Deixa no comentário aí Vocês aí Que estiver assistindo o vídeo Até aqui Deixa no comentário Dando a opinião de vocês Valeu Ajuda demais Eu não estou respondendo O comentário Mas eu estou lendo Pode ter certeza Valeu E sempre que der Eu vou estar respondendo Todo mundo Valeu Mesmo que seja um pouquinho Atrasado Mas vocês vão receber As notificações Da minha resposta Galera Vamos lá Vamos com tudo aqui Desce aqui Pega esse otário ali Beleza Show Show de bola Aqui é tudo nosso Ó rapaz Onde a gente se enfiou aqui Galera Olha isso Nas profundezas Cara Nas profundezas mesmo Rapaz Aqui também não tem nada Dá para comer Vamos passar para a cabeça Se a gente consegue Alguma coisa Beleza Pega ali Pegamos pelo menos Pegamos um tubarão Branco aqui Agora não sei se é branco Ou megalodão Deu para ver Está rádio de ouro Vamos lá Por aqui Aqui não passa Aqui não passa Ó Fica preso aqui A vida da gente vai embora Galera Vamos subir Vamos meter o pé daqui Que a gente não pode morrer Aqui em cima não Que o ideal É a gente tentar Evoluir o máximo possível Aqui galera Para a gente poder Subir de nível Para poder ficar sinistro E pegar os outros tubarão Eu queria ter todos os tubarão Igual no Urd Que aí é muito top As gameplay Ia ficar da hora mesmo Ia poder fazer Para as várias paradinhas Mas a gente chega lá Eu comecei a jogar Esse jogo depois Muita gente Quando jogava o Urd Pedia para mim Trazer esse jogo Mas eu não trazia Não sei por que Tubarão cabeçudo Hoje eu estaria Full Full daço Quando eu lançasse Essas atualizações Eu ia poder pegar Esses tubarões todinhos Eu ia poder pegar Esses tubarões todinhos Beleza Show de bola Vamos lá galera Vamos lá Aqui o bicho está insano Beleza Rapaz Show de bola A galera está gritando Falando lá embaixo Deve sair aqui no áudio Mas não repara não Que família é assim Não tem jeito Criança aqui em casa Pô meu Deus Vocês já sabem Quem tem filho pequeno Quem tem irmão pequeno Quem é pequeno Sabe que é tudo zoeira É tudo zoação mesmo E o importante é a saúde Tem que estar zoando mesmo Tocar o terror mesmo Aproveitar a vida Que a vida passa rápido O tempo passa muito rápido Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Pegar tudo aqui Show Baixa o joguinho aí galera Baixa o jogo Vem jogar comigo Você que parou de jogar Você que parou de jogar Vem jogar comigo Tubarão Estou voltando a jogar Por causa de você Por causa de você Deixa no comentário aí Valeu E você que ainda não tem um jogo Coloca Tubarão Estou jogando por causa de você Eu baixei o jogo Por você Porra Sempre está trazendo gameplay Maneira para a gente aí Deixa no comentário aí Dá uma fortalecida aí Valeu galera Show Show de bola Olha isso Que lindo Hahaha Moleque Show Vamos lá galera Rapaz Estamos bem aqui hein galera Não vai acabar aqui não Já estamos 9 minutos Destruindo o oceano Do vulcão Caraca Será que eu também estava achando Estava na hora De eles começarem De trazer um Uma atualizaçãozinha aí né cara Pelo menos mais um tubarãozinho aí Para poder dar uma moral né Para poder ficar insano De repente pega um tubarão lá do Do world Aí daqui Porra De repente leva Pegava a mamãezona né galera Trazia a mamãezona aqui para o jogo aqui E Levava o papaizão lá para o outro Porra Seria top galera Seria muito top Entendeu Porque Opa Vamos descer aqui galera Porra Tem papaizão no um Não tem mamãezona né Tem mamãezona no outro Não tem papaizão né Deixa aí no comentário O que vocês acham galera Deixa aí Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos pegar tudo aqui galera Aqui é tudo Opa não passa Volta aqui Aqui tu não passa Aqui tu passa Aqui tu passa Aqui tu passa Rapaz Olha rapaz Onde a gente está se enfiando aqui Que isso moleque Que lindo hein Show Ele não passa aqui Vamos descer aqui Beleza Opa Vamos lá Vamos pegar tudo aqui galera Vamos pegar tudo aqui ó Boa 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 Show Show de bola Pega esse tubarão branco É Tubarão martelo aqui ó E eu quero sair daqui Cara Aqui está sinistro hein galera Passei por dentro da bomba ali Que mentira viu Sobe aí Sobe aí Sobe aí Pega aí Moleque olha aí Pô que ponto pra caraca né Hoje não está Estamos inspirados hoje não hein Tubarão Porra não está inspirado hoje não Vamos subir aqui Vamos subir aqui Aqui em cima Aqui é a fonte galera Se a gente for de uma ponta a outra Aqui em cima a gente tira a onda Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo É galera Está complicado Acho que porra Não sei não hein Não sei se eu vou conseguir completar Essa missão aqui não Sem morrer Ou acabar o tempo sem morrer hein Porque Vamos lá Show 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 Pega Pega Caraca moleque Beleza Beleza Deixa no comentário aí Qual tubarão especial Vocês querem com compra galera Valeu Deixa aí no comentário aí Que se porra For um tubarão sinistrão Porra A galera está pedindo Aquele de fogo lá Galera Está pedindo de fogo Falou que o bichinho é insano Quando vem febre de ouro O bichinho solta meteoro de fogo Malandro Que isso Meteoro de fogo É sacanagem Quero ver hein galera Deixa no comentário aí O que você dá Se eu junto Ouro aí Para poder Brincar junto Com vocês aí Beleza Vamos lá Galera Vamos lá Estamos com 95 de ouro Pega todo mundo ali Pega todo mundo ali Que aqui é tudo nosso Beleza Isso Pega esse cardume aí Quando tu pega o cardume Parece que tu ganha mais ponto Parece que tu ganha mais ponto Vamos lá Boa Ih Moleque Desce aí Desce aí Show Desce aqui Vamos lá Vamos lá de novo Aqui Pega um ourinho aqui Eu tenho que subir Porque o que acontece Estão muito aqui embaixo Quando vem a mega Quando vem a febre Aí eu não pego muita coisa Que eu estou aqui embaixo Vou subir aqui Que está vindo a mega febre E aqui Aqui é o ponto Dois humanos ali Dois safados A gente tem que pegar ele mesmo Sapecaque Aí ó Febre de ouro aqui Agora a gente vai com tudo pra lá Boa Vamos sapecar geral aqui Olha ó Ó como melhora galera Olha como melhora O macete é esse O macete é ficar aqui em cima Cara Pegar a febre de ouro aqui em cima Uh Quase que eu pego aquilo tudo ali Show Deu uma melhorada ali ó Já estamos com 96k de ouro Hein galera Já estamos com 96k de ouro Estamos chegando na metade Aí pra pegar O tubarão De fogo Hein galera O tubarão de fogo Boa Sobe Sobe Que aqui está Está queimando a gente E rapaz que porra Ela está caindo na gente Vamos meter o pé daqui Que Se não a gente está frita aqui Hein galera Ih ela está Ah moleque Destrói Morri galera Morri aqui Beleza Vamos quebrar tudo aqui Vamos subir aqui Ih rapaz Ah moleque Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Não vai morrer não Vai morrer não Não morre não Ah não galera Infelizmente Nós caímos Galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Valeu galera Dá essa moral aí Olha isso Quando nós pegamos de ouro aí Quase Opa Chegamos nos 100k Top demais Olha isso Muito ouro Muito ouro Vou apertar aqui Tomara que não caia na propaganda Olha isso galera A propaganda aí Eu tive que sair Beleza Vamos lá Subiu de nível Subiu de nível Rapaz Olha isso E amanhã a gente chega no nível 5 Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí